Viva irmãs e irmãos na fé, ontem estive a tocar piano, piano de sentimento, piano de coração, piano espiritual para o Senhor, estava debaixo da oração e comecei a tocar sem nenhuma ideia do que é que ia sair. E apareceu um movimento muito interessante que eu vou demonstrar a seguir bem devagarinho, que é fascinante e que eu penso que é uma grande mais-valia para gospel. Gospel, o verdadeiro gospel. Gospel significa evangelho em inglês e há o louvor baseado no evangelho. Portanto, o louvor gospel, o verdadeiro louvor gospel. E esta música, esta melodia é muito interessante e veio debaixo de inspiração, debaixo de oração. Reparem. Eu vou fazer e naturalmente vai subindo na escala, é engraçado. Vai sempre subindo uma tecla na escala. É uma forma inacreditável. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Comecei aqui. E acabei aqui. Uma oitava acima. Vai subindo naturalmente. Isto é fabuloso. Faz um circuito quase que faz um oito. Faz uma figura circular. Portanto. Vem. Sobe. Desce. Sobe. Tudo encaixado. Praticamente não dá para fazer compassos. Porque não tem compassos. Se um levar três o outro fica com dois. Se pusemos dois o outro fica com três. Um encaixo muito interessante. Claro que nós podíamos acertar o compasso para fazer tudo certinho. Mas não é para fazer certinho. Fazer certinho é a música do mundo. A música usada nas festas. Nas danças. Isso é que tem batida. Compasso. Esta música não tem compasso para não ter batida. De noite. Veio a inspiração. De que. Este tipo de música. Que eu estou agora a desenvolver. E que tem vindo por inspiração. É música sem batida. A batida é aquela coisa que faz. Traque. 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 E começa o corpo a mexer. O corpo a mexer. O pezinho a bater. As mãos a bater. Tudo isso é o corpo. É o mundo. E isso vai tudo dar ao mesmo. Nós já sabemos onde é que essas coisas rítmicas vão dar. Vai tudo parar ao mesmo. Longe do Senhor. Este é que é o problema. E portanto esta música não tem batida. Porquê? Porque o espírito é sereno. É que é tudo. É serenidade. É paz. Não tem que ter batida. Estou a perceber. Estou a perceber com muita intensidade. Que a música gospel. Do verdadeiro gospel. Não deve ter batida. Deve ser uma música que se faz sem batida. Para o corpo estar firme. Como uma rocha. Para não ser o corpo excitado. E sim o espírito alimentado. Esta é a grande diferença entre a música com batida e sem batida. Eu sei que isto de início é capaz de ser algo estranho. Fazer música sem batida. Sem pulsação. Sem assinatura de compassos. Até pode parecer. Ou alguém poderá ser tentado dizer. Se não tem batida. Não é música. Um rochinola cantar também não tem batida. E não é música. Mas é. É o espírito universal. É a natureza. É a criação do Senhor. Paz serena. Com todos. E espero que gostem muito disto. Podem usar. Isto está em Creative Commons. Podem tentar até pôr um gospel. Portanto. Um louvor. Que tenham. E passar para esta melodia. E adaptar este tipo de melodia. Sem batida. Noutras melodias. Vamos fazer um grande movimento. Do. E pelo. Verdadeiro gospel. O gospel. Da paz. Da unidade. Do espírito do Senhor. Que assim seja. Deixions brilhantes. Amém. Algumas de Emão.